E provavelmente na região leste, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, um dos assuntos mais falados entre as pessoas, porque hoje um engarrafamento gigantesco tomou conta dessa região de governador. Muito embora as questões ambiental e climática venham ganhando complexidade nos últimos tempos, nas últimas décadas, o fato é que existe uma versão para consumo imediato do que se deve fazer. E em uma parte significativa das vezes, estimulado pela grande mídia internacional, isso se resume a mudar os combustíveis utilizados em veículos. Será que as coisas são tão simples assim? Os elétricos são, com certeza, cada vez mais falados, parece que são a nova tendência. A gente sempre tem que lembrar que as grandes indústrias dos Estados Unidos são automóvel e televisão, então eles sempre vão tentar vender isso. A solução, na verdade, para o automóvel de combustível fóssil não é um automóvel elétrico, mas é simplesmente você não usar automóvel. Mas, por enquanto, é claro que o automóvel elétrico tende a ser melhor do que o automóvel de combustível fóssil, como gasolina, ou mesmo de combustível renovável, como álcool. Mas a gente vai ter um problema, um problema muito sério, de baterias. Já o lítio do salar de Uyuni tem destino internacional. Há cerca de quatro anos, a Bolívia negocia a industrialização do material com empresas estrangeiras e através de acordos com os governos de Brasil, Japão, Venezuela e Irã. O deserto de sal de Uyuni é a maior salina do mundo, com 10 mil quilômetros quadrados de extensão, onde estariam cerca de 100 milhões de toneladas de lítio, 50% das reservas mundiais, segundo autoridades bolivianas. O lítio é encontrado na Salmoura, uma espécie de lago sob a camada de sal formada ao longo de milhões de anos. Na verdade, o grande problema dessas baterias é a produção. Por quê? Porque um carro usa uma bateria muito maior do que um telefone, mas muito, muito maior. E não é fácil você conseguir os minerais para fazer essa bateria. Então, ou alguns minerais são raros, eles estão em regiões de conflito, como o Congo, na África, ou outras regiões bastante complicadas para conseguir esse material. São os tais elementos raros da Terra, quer dizer, não são coisas comuns, como areia, ou o que faz o silício, ou como minério de ferro. E, além de tudo, uma outra coisa muito importante, principalmente na produção de baterias de lítio, que são as mais populares, é o consumo de água. Lítio, por exemplo, você tem bastante lítio no Chile, e o Chile, a princípio, é um lugar super certinho, sem problemas e tal. Mas, o que acontece? A produção de uma tonelada de lítio para fazer baterias, ela consome uma quantidade tão grande de água que ela está secando vários aquíferos em torno da região das minas e criando um problema muito sério. Água, a gente não pode esquecer, ela é um problema, ela tende a se tornar um recurso cada vez mais raro e um recurso cada vez mais delicado para usar. Então, uma bateria, mesmo que ela não crie muito problema, mesmo que ela não cause muita poluição, se ela consumir muita água, ela pode ter um problema. E a bateria de lítio, em especial, ela é um grande problema no consumo de água. Para encaminhar esse vídeo para o seu final, eu gostaria de extrair algumas pequenas conclusões. A mais importante, provavelmente, é a ideia de que não adianta a gente adotar soluções pontuais sem modificar o nosso modo de vida. Porque ele, o modo de vida, é justamente o originador dos desequilíbrios ambientais, climáticos, e, sem que haja uma mudança nesse terreno, a gente não vai deixar de produzir problemas que vão além das soluções pontuais nas quais a gente costuma pensar. A questão do modo de vida, no entanto, é, para mim, um problema francamente antropológico. E a minha formação nessa área é muito pequena, de tal maneira que eu vou insinuar algumas ideias, e, obviamente, à medida em que eu vá lendo, vá me apropriando um pouco da antropologia contemporânea, talvez eu possa fazer alguma coisa mais sustentável, vamos dizer assim. Isso considerado, eu gostaria de fazer uma leitura comparada entre as sociedades pré-modernas e a sociedade contemporânea, em termos da ideia de suficiência. Vejam, nós, modernos, contemporâneos, costumamos atribuir às sociedades primitivas, originárias, pré-modernas, a ideia de que elas viviam em permanente penúria. Talvez, diferentemente desse conceito, a gente pudesse pensar que elas viviam em torno justamente da ideia de suficiência, ou seja, não havia propriamente a ideia ou a tentativa de produzir acumulação, por uma questão muito simples, não existia, não havia o estatuto da propriedade privada, e a cosmologia, a cosmogonia dos povos primitivos, pensar um futuro de modo completamente diverso do nosso, em que, de alguma forma, o futuro sempre implica um risco que precisa ser mitigado no presente. Se a gente considerar que as sociedades primitivas se regulavam dentro da ideia de suficiência, talvez a gente possa entender por que ela era tão sustentável, uma vez que esses povos hoje originários, indígenas, não sei qual é o termo mais correto do ponto de vista antropológico, eles se preservaram ao longo de dezenas de milhares de anos, sem que isso implicasse a destruição do meio ambiente no qual eles viviam, o que criou uma meta-estabilidade para as suas vidas. Razão pela qual, enfim, se eu bem me lembro, nos meus estudos de economia, lá, muitos anos atrás, eles tipificavam uma espécie de sociedade estacionária, que nunca produzia, além de um determinado nível padrão, se o fazia, fazia de modo muito modesto. Nós, de nossa parte, procuramos nos distinguir dos povos primitivos, como que afirmando, avaliando, que a gente vive, diferentemente deles, uma sociedade de opulência. Essa opulência, no entanto, tem que ser vista de maneira bastante crítica, porque ela é sempre uma opulência de poucos, que produz penúria para muitos. Além disso, a nossa sociedade não é estável, porque, de uma parte, ela se fundamenta no consumismo desenfreado, diga-se de passagem própria, o capitalismo tardio no qual a gente vive. E, de outra parte, porque nós tememos o futuro, e, portanto, vivemos fazendo como que apólices de seguro contra ele. Ou seja, nós, como que sacamos recursos de um fundo comum entre a nossa geração e as demais, produzindo, no futuro, um tipo de penura que talvez seja completamente insanável. Penúria de qualidade completamente distinta daquela que enfrentavam os povos primitivos, cujas tecnologias permitiam, nas situações de desafio, migrar de um território para outro, trocar espécime vegetal ou animal que eles consumiam para se manter. Enfim, havia outras estratégias, essas, sim, pontuais, que produziam efeito, diferente do nosso caso, porque os desequilíbrios também, eles, eram completamente pontuais. Bem, agora sim, já a título de conclusão, eu gostaria de deixar formulado esse raciocínio precário. Primeiro, mudar o modo de vida, me parece que implica pensar algum grau de insuficiência para as nossas vidas. E, por outro lado, a meu juízo, nós precisamos abandonar, por completo, o narcisismo, por meio do qual nós elegemos a nós mesmos como centro da criação. Destacados da natureza, supondo termos uma vida autárquica, que se produz fora de um regime geral do existente, a gente acaba criando problemas ambientais que são quase que insuperáveis. E, como a gente pode ver, diferentemente dessas civilizações que nós consideramos primitivas e que nunca colocou a existência da espécie em risco, ainda que algumas das nações indígenas tenham desaparecido ao longo do tempo, nós aqui, modernos, contemporâneos, caminhamos claramente para um desafio, para um ponto de viragem no qual a espécie humana talvez deixe de existir. Bom, é isso por hoje. Deixo um abraço para todo mundo. até uma outra oportunidade aqui no canal.